Olha o seu dono de casa! A URCA é do povo! Abre a porta! Vamos tomar a URCA, gente! Vamos tomar a URCA! Vamos à festa! Nós estamos de novo querendo criar dentro do espaço cultural da URCA uma alma, uma identificação desse espaço. E esse espaço, como o próprio nome diz, é espaço cultural da URCA. E é o único espaço público de postos de caudas, o único espaço público de arte e cultura. Então nós estamos querendo retomar essa ideia e ganhar calor, ganhar alma aqui dentro, viver, movimentar isso aqui com os artistas, com a arte, com a população. Essa foi uma forma de demonstrar a importância de ter eventos culturais aqui na cidade. Tem quem se lembra com muito carinho da época em que espectadores e artistas se encontravam toda semana para um momento muito especial. Você sente saudade dessa época? Muita saudade, embora eu tenha participado apenas de duas, nas duas últimas edições da Sexta Cultural. Mas mesmo assim, em 91, foi a última edição da Sexta Cultural. Depois não teve mais. E a gente ficou meio assim, puxa, sem ter esse tipo de movimento, porque esse movimento é muito interessante. Em 1986, quando o Conservatório Musical funcionava no prédio da URCA, aqui aconteciam diversas atividades culturais, entre elas teatro, música e dança. Mas em 91, o movimento dos artistas chegou ao fim. Dez anos depois, o evento volta com força total. A diretora de divisão de cultura garante que a Sexta Cultural vai acontecer pelo menos uma vez por mês. Ao todo, foram 12 apresentações. Uma oportunidade para mostrar aos espectadores tudo o que aprenderam durante os ensaios. Quando estão no palco, todo esforço é compensado. É uma festa para a gente dos artistas também. A gente que sempre faz para o povo tastino, hoje a gente também é um público. É legal, é interessante para nós. A gente que gosta de dança, a gente sempre procura participar e ampliar a nossa visão, né? É sempre mais conhecimento, você conhece outros grupos, você aprende outros passos, entendeu? É sempre bom. Os jovens precisam de um estímulo cultural. E aqui eles têm a oportunidade de fazer uma coisa útil e sadia. É sempre bom. É sempre bom.